Música Mano, oficial tem pene e tá me ligando, velho Ó, me falando que eu tenho que fazer bandidagem Trabalhar pra polícia agora Ah, não Será que isso é pra eu justificar ele estar lá na casa do Big Smoke? Que agora ele tá te ligando também Pra tentar afastar, assim, as evidências de ti Pode ser, né? Pode ser, tipo, ele te liga, te manda fazer um bagulho Pra ir pra casa do Big Smoke sem ter chance de tu lá Pode ser Pode ser também, eu tava pensando mais no sentido dele, tipo Ó, tô te chamando também, hein? Não é só o Smoke que eu tô chamando É, pode ser isso também, junta tudo, tá ligado? Bom, aproveita que tá aí no OG já Já vai no OG mesmo É que tá num ângulo mó foda, mano No ângulo do CJ É como tu sem, Andrew, é esse A visão dela, né? A visão me incomoda Porque quase dá pra ver o saco dele Mas eu sei que nunca vai dar pra ver Isso é que é entristece Sabe o que eu vou fazer, mano? Não, ele tá de cueca Ah, mano Fora do corte novo Ó o jeito que ele ia Ah, não Corte novo, não Mano, aqui tem uns cortes legais, velho Vamos ver Ah, cada salão tem um corte diferente? Tem Dá, ele Mas só se tiver um mullet Epsilon Ele falou Epsilon Epsilonismo do GTA V Moicano rosa Caralho, por favor Yes Tá pronto, tá pronto Não, é isso Que é isso, é isso Que é isso, é isso Nossa Não, acabou Muito estiloso Ó Valeu, man Que é isso Ficou muito foda, velho Thanks, gay man Ó Welcome to San Andreas I'm CJ Sai Welcome to San Andreas I'm CJ Gay From Gay Street Gay Street Gay Street Ah, legal Que é isso O de louco tá diferente Como é que é, aquela lá de São Paulo? Eu não sei São Paulo tem a rua gay? Ué, não tinha a rua dos gays? Ah, acho que muitas aí, né? Ah, acho que muitas aí, né? Inclusive a minha É Eu já ia falar Eu já ia falar Eu já ia falar o teu endereço exato aqui Meu, o de louco foi promovido É É, cara Uau Promoção foda Ele tá lá limpando coisa ainda Caralho Promoção Mas é assim que se cresce na vida, né, cara? Esse DJ vai comer ele por trás, ele tá preso É assim que se cresce na vida O bandidão te come por trás Tu vira a vadiazinha dele Ó, agora ele tá se achando porque tem as rimas do Oji Loki Do Mad Dog, cara É, Mad Dog O Oji Loki tá se achando porque tem as rimas do Oji Loki O Oji Loki passou no meio, velho É pra demonstrar o desrespeito que você sofre Caralho Caralho Qual é o nome da rua dos gays de São Paulo, mano? Não sei Gays de São Paulo Paulista? Não digam o nome da rua Não, cara Rua Augusta? Não sei, eu acho É a do... Acho que é da novela lá Lembra da novela? Coisa... Avenida Brasil Não, eu só sei do Rua Augusta, cara Que sempre falam de Rua Augusta Acho que Rua Augusta é da putaria de prostíbulos Prostíbulos Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh Então essa é a minha rua Pelo visto eu sou gay Isso significa gay Cara, o de Loki mandando tu matar um cara, velho Mano, tem um... Tem um vídeo que é tipo GTA San Andreas Diálogos GTA San Andreas na vida real Eles fazem esse diálogo É muito engraçado O jeito que eles conversam ali Se beijar prostituto é gay Então eu sou o maior viadão E o Vieva? Que? Viadão e Vieva Hã? Não entendi Pô Ah, é o do podcast de inteligência aquele? Da Bíblia Não, não, só não Que da Bíblia? Adão e Eva, cara Vocês não são evangélicos, bros? Mas como assim Vieva? Ah, mano Puta que pariu Nossa, os caras demorou pra assassinar Eu demorei porque era uma bosta, velho Eu lancei os caras Foi uma das piores coisas Que eu já ouvi da sua boca Olha isso, cara Ai, ai E o policial vem pra cima Ai, ai E o policial vem pra cima Não mata que tu pega duas Tá lá Caguei Caguei Vi Eva, mano Caralho Caralho Que triste Pô, essa daí é conhecida, mano Não inventei, não Ah, mas... Conhecida em que for? Como é que tu usa essa piada? Não sei Como é que ela é engraçada? Qual é que eu conheço? Tem um... Tem uma piada eu acho com isso Se eu não tô maluco É que eu le... Eu lei a Bíblia, né, gente? Você já leu alguma página da Bíblia? Eu não Não sou doido Na Bíblia tem a seção piadas Eu esqueci Eu tô falando no... Na moto, velho Eu tô falando no telefone dentro da moto É lá Vieva Ele... A Bíblia é foda Tu abre a penúltima página da Bíblia E tá lá Piadas da Bíblia É... Agora... Agora em cartaz do cinema Os 10 mandamentos CJ paradão Que isso do CJ? Ai... I'm CJ do gay From gay gay street Olha o topete... Topete sacudindo Caralho! Por um momento eu ia falar que tava foda Não... Se ele quiser Se ele conseguir, eu acho Não sei Não sei, cara Vou te dizer que eu não sei mesmo Cara, pior que... Que tem como ficar tipo um tempo Aí você ganha um dinheirinho Eu sei Eu fiquei no Vice City Danifique o carro Pra forçar o motorista a sair Porra, precisou danificar bastante o carro mesmo Pô, não foi difícil isso Ele só encostou Nossa, mas essa missão é chata, mano Eu não vou poder bater o carro Ah, no... É essa? É essa Eu lembro dessa da tua live Que a gente tava jogando com aquelas dicas Sim E toda hora alguém dá uma bazucada no carro Demorou tipo uma hora e pouco pra ganhar isso, ótimo Sim O que é isso? O que é isso? We rebuild, reconstruímos partes O carro caiu e bateu, mano Olha, reconstruímos partes Reconstruímos partes Caralho Legal Tá, cuidado Não bate Não bate Não, cara Cara Ai, 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 passou Ai Que medo, velho Não, tá tudo bem agora Agora ele não bate mais não Terá, cara Eu tenho medo de elogiar, cara Eu lembro do Crash Bandicoot que acontecia quando a gente elogiava as pessoas Ah, legal Tem que estacionar na mesma direção dos caras Mano, eu sou horrível em baliza, velho Tô vendo Calma O cara no videogame foi longe pra caralho Ó Nossa Tá lá Ó Agora eu vou ter que andar junto com esses carros, mano Essa é a parte chata, eu acho Vamos ver Ah Não Será que não? Será que eu tô maluco? Acho que não O cara do... Caralho Madilla É ele mesmo Madilla Ah Essa daí é a roupa do cara do... Ah não, tu vai ter que ir lá sim Do... Boys in the Hood Ah É do... Donos da rua Eu acho Esqueci o nome do cara Do... Personante Mas é isso aí, a roupa dele Ah, tá de boa É, acho que tá suave É ali do lado Vou atropelar o policial, hein Mas eu odeio missão Mas eu odeio missão Por que que o GTA tem que ter missão assim, mano? Chato pra caralho É Mas acho que é só pra atenção Ó o segurança, é tudo igual E não são sempre? É verdade Tem que ser um cara alto, pavudo É verdade De terno Legal que segurança nem de terno tá, né mano Que? Tu vai ter que matar o Smith? Yes Ah, velho O jeito que eu mato ele é o mais divertido, mano Afogado? Not the asshole Vai arrancar o braço dele? Ó, fundo do oceano Vai tacar o carro do oceano Let's go Uhum Essa missão é marcante, velho Ai Nossa, esse homem vai ficar gritando pra caralho, velho Mano Então É disso que eu gosto Hehehe Legal Que isso? Brother Pô pra caralho Vamo lá, vamo lá Ué? Sai caralho Ai eu não tava com policia Ele não queria nada contigo, pô 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 Shut up, bitch O cara tu pegou policial ainda soltando Tá lá Um momento, um momento Enter Pise fundo Enter? Achei que era F pra se soltar do carro F E eu caí junto WOOOOO CJ Hã? Que isso? Aê, porra. Caralho, que foda. Sim, quem parou, olhou o mar, acho que tá bom. Aí foi. Foi aquelas partes que o coiote vai cair do peiasco, ele olha pra câmera e puxa a placa e ele caia. Ele olha assim, olha pra câmera e... Muito foda. Esse jogo é muito pico, mano. Vai no CV? Pô, aqui é onde o Trevor prende o cara, lá. Quando se muda pro Trevor. Essa eu já não me lembro mais. Ele prende o cara pra matar ele com a água? Não, não. Vai subir? Se muda pro Trevor, aí ele tá tipo... Ele tá falando com o cara que tá preso dentro, debaixo disso. Não vai lá, eu acho. Preso debaixo disso pra morrer afogado com a maré? Não, não, não. Não, na parte de terra ali, ó. Aí ele tá tipo torturando o cara. Momentos Gamers. Não, sobra a maré até ali? Acho que não. Não é tão realista, gente. Por que tem essa plot? Já vi um filme que a plot era que o cara ficava enterrado na areia e... É que isso não é da missão. Em tal horário a maré ia subir e matar o cara. Pode crer, mas isso não é da missão. Isso é quando você mudava pro Trevor. É, é, é. Aquelas cutscenes de quando tu muda o personagem, tá ligado? Tipo, ele vindo de vestido, não de cueca. Ah, mas eu nunca duvido que tem a ver com isso. Que tá tipo, mostrando ele fazendo alguma coisa, que tipo, como se ele continuasse a vida dele mesmo. A gente tá falando. Trevor é psicopata, né, cara? Ele é o tipo de gente que amarraria um cara num posse e deixaria ele lá pra morrer por tempo. Cara, é o primeiro personagem realmente psicopatão, né? É. Não, tem o CJ na tua mão também. Não, mas ele não é psicopatão. Eles são... Eles são... É, o CJ é o menos psicopata de todos. É, mas o CJ não mete no ursinho, tá ligado? Ah, o CJ do GM meteria no urso. Se ele pudesse. Olha esse cara. Olha ele aqui, cara. Hostileira. Esse cara é insano, ó. O CJ do GM meteria no urso. Já achou uma vítima, já, já. Já achou uma vítima. Cara, eu acho que tu tá maior que o Big Smoke já, mano. Que isso? Na crânio da velha. Tome. Na crânio da velha? Precisamente. O cara assassinou uma velha depois de sair dentro da água. Pera, tu viu ali na frente o que tá escrito? Pera, agora que eu me liguei. É a segunda vez que o CJ sai de dentro da água e assassina uma velha direto. Sim. Por que, cara? O que tá te acontecendo? Mano, tá na lore do CJ, velho. Não consigo correr, velho. Ali, ali, ó. Bobo. Bobo? Tava escrito Bobo ali. Tirar na lua. Bobo. Ali, ó. Bobo. Bobo. Se fodeu. Ah, eu deveria ter... Merda. Aí, aí, aí. Porra. Aí, 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 ó. Aí. Porra. Tá, vai pra frente dele agora e rouba. Tô pegando táxi aqui. Pera, a polícia vai te ver. Vai. Ah. Me leve! Eles tão vindo! O cara atropelou um dos bar... Mano. Pronto. Pronto. Era pra polícia ir embora. Dale. Ô, vai lá na tua rua e já aproveita e salva o jogo. Agora eu me liguei que faz tipo quatro episódios que a gente não salva. Ah, a casa verde ali é que dá pra tu comprar. Sim. Boa, cão. Os caras eram pesados. Meu, o cara ficou de boa. Give me that paper. Tu ganhou alguma coisa matando eles? Além de dinheiro? É, eles são uma gangue oposta, né? Minha missão é matá-los. Eu vou manter a silenciadora. Ah, tá. Que isso? Não, é legal tu manter a silenciadora... Porque é só por estilo, né? Porque... E se eu quiser stealth, mano? Eu acho que não dá. Cara, eu acho que eu vou no CV porque eu já tô com... Já tô com o carro pra isso, sabe? Tu não vai salvar? Tu só vai mesmo? Cara, eu acho que é uma boa salvar, porque faz tempo que a gente não salva. Tu pode botar esse carro na garagem que você quer salvar. Tá. Exatamente. Fora que o pessoal vai entender se a gente salvar, mas o pessoal não vai gostar de entender se a gente tiver que fazer as sete missão que a gente já fez de novo. Nossa, aí é triste. A gente não salvou desde o início do dia, cara. E não explode o carro antes de chegar na garagem do CJ, não? Não, não. Eu acho que ele gostou da ideia de estourar os carros. Olha lá. Eu acho que não tem um lado do carro que não esteja batido, cara. Acho que o da direita, só. Que que é? Ele bateu a frente, não foi a direita? Não, a direita tá intacta, né? Não. Não. Aí. Ele bateu a direita ali na hora de entrar. Eu achei que ele ia fazer mais tatuagem. Cara, olha o jeito que ele entrou no bagulho, velho. Eu quero ver ele sair sem bater agora. Hum, pega. Olha a calma do senhor, que que é isso? Tá lá. O cara nunca dirigiu tão bem na vida dele, mano. É isso, eu vou começar... Foi nada, foi nada. Foi só um frisquinho. Não amassou, não amassou. Tá bom, tá bom. Eu ia falar que eu ia começar a xingar mais o Gê pra ele dirigir bem. Mas daí, né? Ah, qual foi? Nem deu certo, velho. Nem deu certo. Mas daí, né? Que isso, cara? O cara quer vingança, mano. Cadê? Cadê esse puto? Ei, gang, me ajuda aqui, maluco. Maluco aqui. Eles não tem nada a ver com essas tretas aí, não, cara. Eles subam a minha gang, eles tem que me defender. Ó, ficou com medo. Tá lá. Bota o carro na garagem primeiro, calma. Guarda o carro, guarda o carro. Não, é vagabunda da rua. Caralho, o maluco falou any word, mano. Cê ouviu? Ele falou, peia amiga. Não, é vagabunda da rua. Peia amiga. Cara, por um momento... Vai, porra. Não, não, ele falou, peia amiga. Por um momento, cara. Eu não ouvi direito. Que? O carro do Blade? Esse filme é foda pra caralho. É ele mesmo, Wesley Snipes aí, saindo da garagem. Porra. Tá perdido no Snipes. O que aconteceu? Vamo lá. A casa é do Johnson, Johnson's Baby. Nossa, mano. O tamanho dessa bunda, velho. Que chocante. Que medo do Twitch, mano. A gente não vê que tu salvou. Faz muito tempo que ele salvou. A gente não vê que salvei, velho. Não, eu já tava... Eu tava com medo que fosse o cara achar tudo, mano. Do nada. Tem risco, né? O Ryder tá na garagem... Nossa, cara. Eu tô com azia, velho. Como é contratar esses caras pra teu time? É só depois, é só depois. É, depois tu vai mirar neles e acho que aperta R. Quando tá mirando neles, aí... Caralho. What's up? Por quê? Mas eles chegam assim e se unem. R de Recruite? Ou é R de Recruite ou é G de Gang. Não lembro agora. Ele chega, aponta a arma. WhatsApp. Aí os cara passam o número pra ele. Pega do R ali. Pega a missão do R, na real. Não, não. Ooooooh. É porque eu tô com esse lowrider. Eu acho que vai ser... Vai, vai, vai. Que depois eu vou ter que ficar caçando um lowrider. Vai ser chato. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai da missão do CV. Vou na corrida ilegal do CV, mano. Porra que isso? É corrida violenta. CV. Corrida vaginal. O Jean, ele é a favor do CV. É pro CV, né, mano? É o... Pro CV, que é CV, né? Cancro... Entendeu? Pro CV. Viado. Ele é a favor do CV. Comer viados. Ele é a favor disso, porque ele é um deles, né? Cu valioso. Cu valoroso. Cu valoroso, cara. Cu valoroso, cara. Cu... Nome do episódio aí. Não, mentira. Não pode. Que merda, velho. Toda vez que a gente quer um nome, é algum palavrão. Acho que esquece muita coisa. O CV quando tá no carro, ele é buzina e chama como? CV. Comão, vagabunda. Comão, vagabunda. Comão, vagabunda. O que? Esse é o CV? Ele é. O CV tá diferente do que eu lembrava, mano. É o cu valoroso. Cu valente. Personagem cu valoroso. Cu valoroso, mano. Siga a cu até a local de largada. As minas só querem saber do CV e é repugnante, mano. Elas só querem saber de um cara valente. Porra. Foda, mano. Caralho, nunca vim nesse caminho aqui de terra. Que brisa. Isso é a corrida? Yes. Ah, não. Tá. Eu achei que aquilo já era corrida. Se for de prima, sou gamer. Se for de prima, é gamer? Rapaziada, eu não concordo com o G. Eu acho que se for de prima... Que isso, cara. O cara mandou, mano. Se for de prima, é gamer. É gamer. Ele falou, mano. Porra, mano. Quando foi, mano? E ele lá se intitulando gamer nesse episódio. Foi um erro linguístico, velho. Se for de prima. Cara, eu não quero saber que tu meti a língua nela. Não sei o que que foi um erro ou não foi. Eu quero saber do que é gamer. Ele já falou que é gamer. Não tem mais como voltar atrás. Putz, cara. Putz. É, e ele se levou, né? Ele não morreu. Então, cara, mano. Lancei a véia, mano. O policial nem ligou. O policial levantou a mão em uma mão. Porque a véia já tava no final, já, mano. Versão nazi? Cadê o cara? O cara lançou a véia e versão nazi. Pior que pareceu. Ô, tu dirige um beizão, cara. Uhum. Isso é corrida. Esse cara nem tenta. Os caras tão lá atrás, velho. Porque tudo batem. Nossa, corrida do GTA 3. Quase impossível. Corrida do Vice City. Meu irmão chorando. Não, 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 não. Corrida do Sandras. Come on, man. Não, não, não. É porque eu tô jogando pica, cara. Não, cara. Eu tô fã de prima. Essa corrida é uma das mais difíceis do jogo, mano. Ai, ai. Ué, velho. Por que que foi ali? Quis fazer graça. Quero de novo. Porra, muito easy, velho. Caralho, vai tomar no cu, velho. Cara, foi brocha porque eu sou demais. Ó, ó, otário. Toma, ai. É brocha demais? Cara, não. Corrida do Vice City. Victor fazendo a curva. O que que era? Ai, porra. Como que era? O negócio rasgou, velho. Não, mano. Ela é bem assim, cara. A moto é pica. Não, 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 não. Eu lembrei nem fazendo isso agora, cara. Era assim mesmo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu tenho que ficar olhando pra moto senão ela some. Olha quantas bolas tu tem no pente. Ah, tu trocou. Nem vi. 69? Não. Depois tu vê. Quanto que tinha pistola de novo? Será que era uma? Não. O carro pegou no fogo, velho. Passou um carro pegando fogo, mano. É isso ai, rapaziada. Final prematuro do episódio. Achamos quebrar um pouco mais, mas a corrida foi lame para a casquete. As balas na pistola. Ah, de novo, subiu. Ah. Caralho, o contra eu atiro pra frente. Mas ai. Aí, agora sim também, ó. 17, porra. 11 de setembro. Calma, calma. Calma, calma. Como é que eu faço o CJ mirar pra cima, velho? Porra. O que ele acabou de falar, mano? Prolapso? Caralho, velho. Prolapso. Nossa, eu nunca tinha visto isso. É o nome da loja Prolapse. Trenhard. Ah, mano. Mano. Rockstar, velho. Prolapso anal. Rstar? Treine duro. Ô, louco. Essa estileira, mano. Ah, cara. Não sei, não sei. Não sei te dizer. É que o peitoral vai tapar as tatuagens que tu gastou bilhões. Eu gosto do cara pelado, velho. Eu gosto de um cara pelado, velho. Cara, eu acho que eu vou pôr uma calça nele, pelo menos. Isso. Põe uma calça. Vê quais calças tem. Calma, tem alguma regata aqui? Não tem, não tem. Só camiseta. Malhador profissional? Que isso? Ah, tá muito style. Qual foi, mano? Tá high pra não tá? É, o CJ é teu, cara. Tu que escolhe. Se tu quiser tapar as tatuagens, tu tá, mano. Nossa, que bosta. Nossa, que bosta. Camiseta do 69. Camiseta do 69. A camiseta do 69. A camiseta do 69. Vira, vira de costa. Mano, tá escrito 52, velho. Eu não. Compra, compra, compra e vira de costa. Coisa horrível. 52, por que 69, velho? Que camiseta do 69 é essa, mano? Que coisa horrível. Camiseta da Prolapso. Não, eu nem quero mais. Nem quero mais ver as camisetas. Não, tem calça, tá lógico, mano? Ah, tudo feio, tudo feio. Não, eu vou pegar a calça. Aqui eu tô vendo as camisetas. Não tem nenhuma regata style. Mano, a camiseta do 69 era fake, mano. Foi a coisa mais triste do mundo, mano. Pra acabar o episódio com estilo, acabou o episódio triste, mano. Vamos aqui, ó. Pernas. Calça de goleiro. Short de boxeador. Como é que era? Como é que era? O cara tomou um soco na boca enquanto falava. O boxeador foi na casa dele, mano. Calça de short de boxeador. Short de boxeador. O cara não mandou, velho. É tudo igual. Ai, meu Deus. Confundi, mano. Listrada. E a calça de lazer? Uh, parece hype. Será que vai ser de vinil? Uh, roxão. Nossa, combina com cabelo, mano. É isso. Cara, tá parecendo um super-herói foda, velho. Não, apertei. Apertei alta. Apertei enter. Ele não tá conseguindo falar mais, mano. Não, apertei alta. Olha só. O chat de boxeador. Aí apertei alta. Caralho, velho. Pronto, tá lá o cuzão vestido. Cara, as palavras são difíceis, velho. Correntes. Corrente do Saints. Saints Row. Ah, não. A tua tá mais foda. A tua tá mais foda. É, a minha é muito mais pica. Que a piroca da África. É, o óculos vai tirar... Acho que o óculos vai tirar o charme desse dia. Piroca da África ficou um sentido diferente do que a gente. Nossa, que horror. Olha, ele vê a hora que mata alguém. Na verdade, ele não vê, né? Tá no peito dele. Não, a pessoa vê a hora que morreu enquanto morreu. É. Nossa. É, o outro que vê. Ele fala assim, tá na hora de morrer, né? Relógios. Ele literalmente mostra a hora. Ah, mano, prolapso branco? Não, gosto do meu relógio rosa. Óculos. Vê óculos aí, só pra ver. Óculos de... Não sei. Piloto? Brother. Oooooooou! Tá. Não, tá precisando desse óculos, né? Fez toda a diferença na Gameplay, mano. Yeah! É isso, porra. Agora, sim! Deixa eu ver o do piloto só pra... É a mesma coisa, velho! É a mesma merda! É o modelo de piloto... Eu queria o... A Juliette, mano. Tem um óculos que parece uma Juliette nesse jogo. Tem que achar a loja. Porque tu tá no prolapso. Acho que agora deu. Já estamos 25 minutos já. Tá bom, tá bom Tem nada melhor do que uma bota de vaqueiro É não, a bota tá épica É isso aí Ô louco, essa é boa Combina cabelo, mano Você é o super rosa É a que combinou Sou mais a de vaqueiro Cara Essa daí tem até um saltinho, mano Aí não Ó É uma evolução constante Cara, mas já dizia aquela música Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante Do que ser aquela opinião formada sobre tudo Não, imagina no fim da gameplay Como é que ele vai tá Tunado, maromba e com essas roupas CJ metamorfose ambulante, mano Deixa o seu like pelo look Style do CJ CJ tá cyberpunk, mano Mas infelizmente Não pegamos o short de boxe É Esse daí eu tenho que descobrir ainda o que é Pra poder pegar Like Falou Vivendo como GTA Sander Estilo vida louca do GTA Sander Estilo vida louca do GTA Sander Os rostos que se manda Vivendo como GTA Sander Estilo vida louca do GTA Sander Estrancado no ponteiro Estilo vida louca do GTA Sander Estrancado no ponteiro e fumando uma ganjara Nós é da Grove Street Os rostos que se manda Pixie J chego na Grove Street Já dei save e falo como no suíte Aperto tanto a bolinha que tô com o peito Levanto umas antias esperando que a buzine E vi tchutchuca cola na caranga Já mandei o rezo e eu respeito levanta Onde os groves chegam os bala não alcança Tô curtindo a minha praia Faço a minha dança